Salve galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, o vídeo de hoje é um vídeo aí que eu vou tá abusando junto com o inscrito Que é o Calvar E é o seguinte, como vocês já podem ver aí no título Talvez esse daqui seja meu último vídeo abusando Porque basicamente muita gente aí eu vejo falando que eu tô trazendo muito vídeo De abuser e tudo mais E eu até concordo um pouco, eu vou dar uma parada Tá um pouco saturado trazer só vídeo abusando E na real que eu ia parar tipo pra sempre, tá ligado? Mas se vocês quiserem eu posso trazer ainda Não com essa frequência que eu tô agora Mas de, sei lá, de 15 em 15 dias ou algo assim Eu posso tá trazendo aí pra vocês Mas vocês tem que deixar bastante like Porque eu nem sei se vocês ainda realmente curtem vídeo abusando, tá ligado? É uma parada que a gente já fez bastante E não sei se vocês querem Então deixa o like aí pra mostrar se vocês querem ou não, beleza? Enfim galera, o vídeo de hoje, como eu falei, é o abusando junto com o inscrito Que é o Calvar Além de inscrito, ele também é membro aqui do canal Ele é membro level 3 E como todos os membros de level 3 vão participar aí de alguns vídeos do canal Eu decidi tá trazendo ele aí Já que ele foi o primeiro pra fazer esse vídeo abusando Então fiquem aí com o vídeo, tá muito legal Deixa o like aí se você quiser mais vídeo abusando Tamo junto e bora pro vídeo Calma, entrou? Entrou, entrou, entrou aí, GG Você tá comigo? Você tá comigo? Tá, tô, 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 tô Aqui ó, aqui ó Aê Você tá pronto? Eu tô pronto Aê Cadê você? O que você vai fazer? Qual que é a sua primeira atitude? Ah Ah Cê tá zoando O cara já começou com o Bad Rock, tio Então faz o seguinte, ó Cê não pode Cê pode ficar Game Mode 1 Mas só dentro da sua ilha Se protege o máximo aí De Game Mode 1 Pode pegar o que você quiser E aí enquanto isso eu vou ajudando os caras, tá? Eu não vou dar muita coisa pra ele Mas você pode pegar o que você quiser Se você pegar Você pode encantar uma espada com um Sharpness 5 Pode fazer o que você quiser, mano Eu vou dar item bom pros caras, hein, tio Eu vou dar item bom mesmo, hein Eu vou falar pros caras te focar Ah, foquem o Calvar Ah, né É isso que você ganha sendo membro do meu canal Ah, não O cara vem cá, velho O cara brotou Ah, não Desfermei a cama É sério que você perdeu a cama? Eu não vi, velho Eu tava pegando um strength no coisa Não fala Não, mas você não morreu, né? Não Você perdeu a cama Pois é, o cara chegou aqui do nada Eu mentira Como que você não colocou? Vou te falar a verdade Eu coloquei o PZIT Aí tava bugando Aí eu ia colocar em volta Só que aí não deu O pior é que agora você não pode morrer, mano Pois é Deixa eu ver como é que você tá Ó, terminei de item aqui pros caras Eu dei esmeralda pra uns E diamante pra outros Eita Mano 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 Eu cheguei aqui perto Que isso, tio Tá Que que tá acontecendo? Nossa Vem cá, meu parceiro Vem cá Bate eu Acabei a buzzer Vai, o cara tá com cinco corações Mata ele Mata ele Mata ele Tadinho, mano Vou te ajudar Vou te ajudar Vou te ajudar Vai, eu vou te dar mais um minuto Pra você pegar tudo que você quiser Pega esmeralda Pega tudo que você quiser Diamante Pode pegar qualquer coisa Eu sou fake Quero também Ela também quer game mode Anandinha, velho Vou dar gem zero em você, hein O maluco tá voando Sou eu, pô Não dá item pra esse cara, não? Eu não dá item pra ele Eu vou dar item pra ele Pega item Presente Obrigado Ó, vou te dar gem zero Não, não, não Já deu Ah, eu já dei game mode zero É verdade Aê, moleque Como é que vai? Já saiu da toca Já saiu da toca Tá como Mais abusador do que tudo Vai morrer? Mentira Ficou vivo Comeu maçã, comeu maçã Comeu? Não diga Você não vai perder Não, agora eu vou dar outro lado Outro lado Mano, tadinho Não Você vai morrer Você vai morrer Aí não vale Poder esmai Vai, vai, vai Eu te ajudo Ah, não vale Não, calma Deixa eu dar item pra ela aqui Vem cá, vem cá Chame ela, chame ela aí Ele tá correndo Calma, calma, calma Calma, calma Tome your pill Eu peguei só meia quatro Ela comeu Você vai deixar vivo Nossa, você é muito maldoso Você é tipo Nossa Nossa Aí ó Pra parar de ser besta Você vai matar agora Nossa Você é mó Pipolar, tá ligado Ajuda Depois mata Tudo bem Mata, 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 mata Mata, mata, mata Joga enderpeel Ah, não Ah lá Quem mandou você dar enderpeel Ah Agora vai ficar da hora Vai ficar da hora o pvp Você vai ter que ficar correndo atrás dele Oh Joga enderpeel Joga enderpeel Acertou, acertou Oh, ali Meu Deus Vai ser uma batalha incrível Vai, 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 vai Foi combado Morreu Ah, eu queria o time Tem mais três, hein Vai pra quem agora? Branco Nossa, o povo tá tudo com a bivinha, velho Eu dei bastante item, né, velho Ah, é verdade Acho que esse cara Nossa, mano Ninguém consegue te peitar, velho Ué Você não morre Você não toma nem dano, velho Nossa, que cumbo que eu dei agora Que sujo que você é, velho Ó Não, ah Mas se for justo Eu consegui o botão Ô, louco Foi combado, foi combado, foi combado Meu Deus Você vai morrer, mano Não faz isso, Calvar Pelo amor de Deus Não morre, tio Hum Corre, maluco Corre, vai Vai, corre Nossa Ah 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 Deus Você não paca Deus Você não paca Nossa Ele não Cabe doido, velho Sério, sem sujeira Ah Aí, boa Só tem você mais dois Let's go, moleque Vai que vai É, tá fora, meu parceiro Você tá com quatro skills Sai fora, filho Ah Eu achei que você tinha morrido, mano Que susto, velho Você sumiu Nossa, eu achei que eu tinha te matado Ô, louco, louco, louco Ô, 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 ô Ó, treta Vambora, vem Ô, moleque, é bom também, tio Pois é Só que morreu Eu confio Vai quebrar, não Ah, velho Só pra dar um PVPzinho É Olha Ih, vai morrer, vai morrer Ih, vai morrer, Calvar Ah, vai nada Você tá bem mais forte Não, eu tô sem Eu tô sem coisinha da maçã Mas você tá mais forte de De item mesmo Ah Vai quebrar, não Vai quebrar, não Ai, trem Eu já sei Vou fazer vocês virarem um sapo Vai, galera Vai, galera Pula, galera Só bora Sai daí, sai daí, Calvar Sai daí Que veneno Menina, veneno O mundo é pequeno Eu tô nas canções, hein Não, cara Eu te meio Ah, obrigada Não faz efeito, homem Pronto Não faz efeito Não Nunca fará Vê se essa daqui dá efeito rapidinho Ai Ai Meu Eu já tô aqui É Não, eu não ganhei nem perna Nossa, ia ser engraçado Você morrer agora Pra endorpear Cadê? Tu contra o azul Ih, vai ser difícil, hein, mano Você tem que destruir Aqui a ilha do cara, viu Só pra te avisar Eu tô ajudando o cara aqui Ah, então tem que ir rápido Eu tô ajudando o cara aqui, tio Eu quero ver você quebrar a cama Desse maluco Tem um bloco Que não é de bad rock Ah, eu sei qual que é Calma Qual que é? Não tem É todo Errou Ah, mano Não tem nem graça Tirar um ponto O cara nem que encosta Tadinho, velho Isso é mó roubado Ah, não tô de boa Vai, vamos dar uma careta com ele Peraí Eu tenho que Ó, moleque Tá correndo atrás de títio Nossa Nem foi roubado Ó, vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma finalização massa agora Se liga Ó, vou fazer o seguinte Eu vou te puxar E aí Calma aí Ah, foi Você não vai me deixar no ar Que que você tá usando hack, hein, mano Não sou hacker Aí coloca assim Eu não sou hacker Aí, eu vou deixar o cara te bater um pouquinho Tadinho, velho Ele vai morrer Ah, ele tem cama? Tem Deixa eu tirar uma print de você aí Pra usar na thumb Vamos ver Se vai ficar legal na thumb Fiz uma arena gigantesca aqui, mano Nó, aí sim, hein Pronto, tá aí Pô, velho É quando eu tava chegando no baú de novo Deixa eu puxar o cara Como que é o nick dele? Sou fake Não sei Ele morreu sozinho, tio Como que ele tá morrendo? A gente nem tava fazendo nada Calma Ai, tio Nossa E aí, mano? Beleza? Pronto, vai Eu coloquei um outro Final Ai, ai Ele abogou no banco Ó, tá aberta a cama aqui dele também Não quero mais nem saber Chega Acabou esse vídeo Acabou esse vídeo Já tá longo demais isso Bora tirar o print Tira o print Bora tirar o print Bora, bora Bora tirar o print aqui, ó Vou dar barra lobby E o cara vai ganhar Aê Aê Esse é o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like Tamo junto E tchau 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 Tchau